Fala, viciados em boxe! Gente, trouxemos pra vocês uma caixa com um tema que nós amamos, acho que já tá de cara aqui. Trouxe um conjunto de placas, trouxe um busto impecável, estamos apaixonados. E tem sorteio pra vocês. Eu sou o Muca. Eu sou a Carla. E vem iniciar com a gente. Pessoal, temos aqui mais uma caixa da Padiola. Essa aqui vai ser então a Galaxy Org. Já fizemos um boxe da caixa Magia e Bruxaria com o tema de Severo Snape. Ficou linda essa caixa. Enquanto eu abro aqui, já deixa aquele like no vídeo pra nós. Super importante pro YouTube recomendar o nosso conteúdo. E pra dar aquela força pra nós. Se você também é novo no canal, se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma notificação. Lembrando que temos sorteio, tá? A reta final do nosso sorteio dos 3 mil inscritos no canal. E no final do vídeo vai ter uma palavrinha pra vocês participarem dessa caixinha aqui desse vídeo. Temos um monte de papel proteção. Temos alguma vista dos itens. Vamos botar pro lado e conferir item por item. Vamos começar com o primeiro item aqui, que é a camiseta. Lembrando que já tá chegando as camisetas de algodão da Padiola. Essa aqui ainda é uma de poliéster, mas já vai... Nas próximas edições aí já vai ser corrigido isso. Essa imagem tá um espetáculo! Um espetáculo! Muito lindo! Pô! Sensacional! Sensacional essa estampa! Não é que é um tema que a gente gosta, né? É, não tem o que vamos gostar de Star Wars, né? Muito lindo, muito lindo mesmo. E lembrando, gente, que a Padiola, em parceria com a Toymaker, está lançando o seu clube de assinatura. Então, vocês vão poder conhecer um pouco mais no link que tá na descrição. E a gente tem uns spoilers que tá passando na tela aí, que vai vir na primeira caixa, tá? Então, se você quer esses itens, corre lá e assine. Temos um itenzinho pequenininho pra nós. O Vader tinha que estar aqui agora, né? O Vader deve estar dormindo. O Vader tá dormindo preguiçoso. Gente, se tiver barulho de chuva aí, tá chovendo aqui no sul. Tá um dia bem morrinha, um dia inteiro chovendo. Olha o chaveirinho. Vai dar briga chover. De novo, né? De novo! Eu acabo perdendo tudo o chaveiro. A Carla pega tudo pra ela. Muito bonito o chaveiro. Muito bonito, né? Com o capacete do Vader. Temos um item aqui que eu... Surpreendeu aqui, ó. A gente tem cards colecionáveis de Rogue One. Ah, esse filme... Galera, quem não assistiu Rogue One, não sabe o que tá perdendo. Que filmão. Backtrooper. Que massa o lugarinho. Os cards. Opa! Contando a historinha. De cada... Aqui, ó. São três cards. Esse aqui é só um... Deixa eu marcar. Os drogizinhos. Muito bacana. Eu conheço um... Um amigão aí que... O Igor... O Igor Crazy. Que vai pirar nesses itens aqui. As naves. São holográficos, né? Esse aqui é holográfico. Ah, tem até no Darth Vader aqui. Porra! Que... Que show isso aqui, gente? Todos os personagens do filme. E aqui a gente tem até um X-Wing holográfico também. Muito lindo esse aqui, gente. Conta um pouquinho, né, de... O Cassian. Super... Show! Vai, achei muito... Muito diferente esse item. E muito legal. Muito bonito também. Vários... Veio... Imagina, veio três pacotinhos. Cinco cards em cada um. Cinco cards em cada um. Nós damos 15 cards. Pô! Pra quem coleciona, vai ficar pirado na taqueta. Muito top. Muito show. Muito show. Temos um item aqui. Ai, que coisa linda. O R2-E2. O R2-E2. O R2-E2. Amorzinho. E quem a gente tem dentro? C3-P. C3-P. E aqui? Os três. Ah, os três. Acho que a gente escolheram bem as fotos. Vem. Ó, a qualidade do R2-E2 aqui tá impressionante. Tá muito lindo, muito lindo. Do C3-P, ó, também. Muito top. Aqui com os três juntos, tá muito bonito. Muito bonito. Como a gente fala, né, a gente, nossos filhos não vão, nós vamos precisar gastar com material escolar para nossos filhos. A gente recebe, a Padiola já mandou bastante caderno, a gente recebe nas papelarias também. Então, sei que a Padiola tá dando uma diversificada agora nos seus itens, nas próximas caixas. Então, vai dar uma pausa nas próximas edições aí de algumas repetições de itens que as pessoas andam reclamando. Então, vai ter essa diversificação e eu gostei. Eu gostei mais das imagens do que propriamente do item, né? As imagens aqui ficam muito, muito bem escolhidas. Aqui nós temos conjuntinho de placas. Eu tô achando que é um... Ah, não, perdi. É. Ah, cara, que massa, sério, fora do comum. Que coisa linda. Caraca, velho. Oh. Não, lindo, lindo. Ganharam... Ganhou na placa já. Ganhou na placa. E eu nem vou falar pra Carla o busto que tem naquela caixa, se é o que eu tô pensando também, porque... Oh, sensacional. Gente, olha que lindeza isso. Eu sei que tem gente que não gosta de mosaico, mas, cara, como não gostar disso daqui? Sem palavras. Que lindo. Que lindo. Lindo demais. Aí vai lá uma outra empresa, faz uma caixa de Millennium Falcon e manda um pôster dobrado. Oh, sensacional. Sensacional. Gente, que imagem linda. Que imagem linda, sério. Eu acho que vai sair algum mosaico de dentro do quarto, né? Vamos elaborar aquele cantor. Vamos ter que dar uma reformulada ali. Oh. Adorei, adorei. Parabéns. Mandaram bem demais. O nosso último item. Lembrando que na descrição, né, tem os links pra vocês. Tem o link de grupo de WhatsApp, tem o link das caixas, o link da Spymaker Box, que vai ser uma nova modalidade aí da Padiola. No cantinho tem o nosso cupom também. E é o que eu tô pensando. Ai, Jesus amado. Ah, cara, olha isso. Ai, que amor. Que amor, tem o nosso solo. Gente, sensacional. Sensacional. Tá muito lindo. Que massa a forma do busto. Eu gostei desse jeito. Ah. Sem palavras, gente. Ah, o pessoal que curte, assim, como nós. Sério, a gente fica encantado com essas peças. A gente tem um carinho pelo personagem. Tem, muito. E acho que souberto escolher bem como fazer, né? Tá muito bonito. Com essa pintura de uma cor, assim, com o sombreado. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. E tá uma peça grande, gente. Tá uma peça grande. Ele tem uns 15, 16 centímetros. A peça tá grande. Tá bonita. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Mais um pra coleção. Vai junto com... A gente tem um funko do Han Solo. Tem um Han Solo em carbonita. Tem agora esse busto aqui do Han Solo que tá lindo demais. Lindo demais. Vai ficar um cantinho. Esse tá mais bem bacana. Bem bacana. Gente, essa aqui foi a caixa Galaxy War da Padiola. Sem palavras. Sem palavras. Acho que pra ficar melhor ainda a camiseta sendo de algodão, acho que teria... Ia fechar com chave de ouro, né? Sensacional. Colecionável e a placa aqui pra nós foi um sucesso. Os cards aqui, um item super diferente de vir. Veio aí no caderno. E um chaveirinho. Em comemoração aos nossos 3 mil inscritos no canal. A gente tá sorteando agora dia 13 de agosto uma caixa Faça do Seu Jeito em parceria com a Padiola. Pra vocês participarem, vamos deixar qual palavra? Solo? Solo. Vamos no solo. Vamos no solo. Comenta a palavra solo, vocês já vão estar automaticamente participando do sorteio. Gente, eu tô encantado de verdade mesmo. Ficou muito boa. Eu tô apaixonada nesse conjunto de placa. Esse conjunto de placa aqui da Millennium Falcon ficou um espetáculo. Um espetáculo. Pra nós isso aqui, a gente tem um apreço muito grande pela Falcon, pelo solo aqui. A gente gosta muito desse universo, dessa franquia Star Wars. É um universo muito rico e a gente gosta demais mesmo. Então, como a gente diz, né? Não tem um item que a gente não vai gostar de Star Wars. A gente vai gostar muito, né? Porque a gente é fã dessa franquia. Queríamos ser mais fã ainda. A gente tem muita coisa, fica ainda perdido. Mas a gente curte demais. E se você quiser, né? No site aqui da Padiola tem várias caixas pra vocês comprarem, pra vocês adquirirem de vários gostos. Tem também a Toymaker Box agora que estão lançando. Que é uma caixa de assinatura com plano semestral ou plano anual. Tem já dois spoilers, né? De uma arma e de uma estatueta do Magneto que vai ter na primeira edição. Somente na primeira edição vai vir três colecionáveis pra ilustrar um pouco de como que vai ser a caixa. Vai ter camiseta de algodão. Então, na descrição tem o link que vocês podem conferir por lá. Já deixa aquele like também no vídeo pra nós. Super importante pro YouTube recomendar o nosso conteúdo. Se você é novo por aqui, se inscreva. A gente tem muito conteúdo legal aqui. E gostaríamos de ter vocês junto conosco nos próximos vídeos. E siga a gente no Instagram. Arroba meuvisoinbox. E até a próxima box.